Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nosso tema é Venham às Águas e nós estamos refletindo no Evangelho de João e nós estamos então no capítulo 3 e estamos falando a respeito do encontro que Nicodemos teve com Jesus ou Jesus teve com Nicodemos. Neste encontro nós temos doutrinas muito importantes para nós e por isso nós vamos dar continuidade. Nós falamos a respeito, semana passada, do versículo 1 até o versículo 6, mas hoje nós vamos meditar dos versículos 7 ao versículo 12 que diz assim Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Aqui nós podemos então continuar pensando nas dificuldades que muitas vezes as pessoas têm de fazer a interpretação ou uma interpretação que seja aceita. Mas nós precisamos olhar claramente o que Jesus fala nesses versículos. Nós vimos que muitas vezes a água se refere ao Espírito Santo. Então aqui nós vamos compreender algo muito importante. Quando Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então se a água representa o Espírito, então o Espírito seria mencionado duas vezes nesse versículo. Porém a palavra, a palavra traduzida como e, poderia ser também traduzida por isto é. Assim, o versículo seria lido da seguinte maneira. Quem não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Cremos que este seja o significado correto desse versículo. Nascimento físico não é suficiente. Precisa haver um nascimento espiritual se quisermos entrar no reino de Deus. Esse nascimento espiritual é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, essa interpretação é sustentada pela expressão Nascido do Espírito, que aparece duas vezes nos versículos seguintes, ou seja, no 6 e no 8. Mesmo se Nicodemos de alguma maneira pudesse entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer, isso não corrigiria a natureza pecaminosa dentro dele. Por isso a expressão, o que é nascido da carne a carne, significa que crianças nascidas de pais humanos são concebidos em pecado e sem esperança, inúteis no que tange a salvar-se a si mesmas. Em contrapartida, o que é nascido do Espírito é Espírito. Um nascimento espiritual ocorre quando uma pessoa confia no Senhor Jesus. Quando uma pessoa nasce de novo através do Espírito, ela recebe então uma nova natureza e aí sim está apta para o reino de Deus. Não era para Nicodemos se maravilhar dos ensinos do Senhor Jesus? Ele precisava reconhecer que necessitamos nascer de novo e entender a total incapacidade da natureza humana, de remediar a sua condição caída. Ele precisava entender que para ser súdito do reino de Deus, ou seja, do governo do Senhorio de Deus, necessitamos ser santos, puros e espirituais. O Senhor, como muitas vezes fazia, usou a natureza para ilustrar uma verdade espiritual. Ele então fez com Nicodemos, fez com que ele lembrasse de que o vento sopra aonde quer. E uma pessoa sim pode ouvir a sua voz, mas não pode saber de onde ele vem e nem para onde ele vai. O novo nascimento é parecido com o vento. Em primeiro lugar, acontece de acordo com a vontade de Deus. Não é um poder sobre o qual o homem tem algum controle. Em segundo lugar, o novo nascimento é invisível. Você não vê o nascimento acontecer, mas pode ver os seus resultados na vida da pessoa. Quando uma pessoa é salva, ocorre uma mudança. As coisas más que antes ela amava, agora ela odeia. As coisas de Deus que antes desprezava são as que ela ama agora. Do mesmo modo, que não podemos compreender o vento assim, é a obra milagrosa do Espírito de Deus. O qual o homem não é capaz de compreender na sua totalidade. Além do mais, o novo nascimento, como o vento, é imprevisível. É impossível afirmar quando e onde ocorrerá. Mais uma vez, Nicodemus retrata a incapacidade da mente natural para entender as coisas divinas, as coisas espirituais. Sem dúvida, ele ainda estava tentando raciocinar sobre o novo nascimento, como um acontecimento natural ou físico, em vez de algo espiritual. E é por isso que ele perguntou ao Senhor Jesus como pode suceder isso. E Jesus respondeu que, como mestre em Israel, Nicodemus deveria ter entendido essas coisas. As escrituras no Antigo Testamento ensinavam claramente que, quando o Messias voltasse à terra para estabelecer o seu reino, primeiro ele julgaria os seus inimigos e destruiria todas as coisas que causassem ofensa. Só os que tivessem confessado e abandonado os seus pecados entrariam nesse reino. Pois o Senhor Jesus, então, enfatizou infabilidade de seu ensino. A infabilidade do seu ensino. Apesar da descrença do homem a respeito desse assunto. Desde a eternidade, ele sabia a verdade sobre isso e ensinou o que ele sabia e tinha visto. Mas Nicodemus e a maioria dos judeus da sua época se recusavam a crer no seu testemunho. Quais eram as coisas terrenas a que o Senhor Jesus se referia nesse versículo? Era o seu reino terrestre. Por ser um estudioso do Antigo Testamento, Nicodemus sabia que um dia o Messias voltaria a estabelecer literalmente um reino aqui na terra. Com Jerusalém como capital. O que Nicodemus não conseguia entender é que para entrar nesse reino precisava haver um novo nascimento. Então, o que eram as coisas celestiais ao que o Senhor está se referindo? São as verdades explicadas. Nos próximos versículos, a maneira maravilhosa pelo qual uma pessoa recebe um novo nascimento. E isso nós vamos deixar para amanhã. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã. Dando continuidade a essas doutrinas básicas do cristianismo. Nesta fala, nesse encontro de Jesus com Nicodemus. Até lá!